Vem aí, a tradicional festa junina do CIEP Zanaga! Barracas com comida boa e bebida e muita diversão! É dia 7 de junho, sexta a partir das 18 horas! Com apresentações de danças, brincadeiras, shows de prêmios e uma super balada pra você! Presença dos alunos do curso de canto da Escola Grooves Music, das viradas da balada do DJ Panda e do radialista César Polidoro, trazendo suas atrações e muito agito! É dia 7 de junho, sexta a partir das 18 horas, no CIEP Zanaga, que fica a Rua Arriba Rosso, número 105, bairro Antônio Zanaga! Esperamos por você! Legenda por Sônia Ruberti